Fala minha gente, tudo certo? Vamos nesse teu falar sobre Internacional, nesse vídeo te tratar algumas das últimas informações do Colorado. Esse vídeo é em parceria com a KTO. KTO.com é a casa parceira do JB e de todo mundo lá no debate raiz. Se você quiser brincar e se divertir, a KTO é o lugar que a gente indica. Vá agora em KTO.com, te registra com o código JBFilho, esse código vai te dar uma bonificação de entrada e tu pode ir lá, por exemplo, apostar numa vitória do Inter contra o Juventude. Tá dobrando. Sim, tu dobra o valor que tu colocar apenas o Inter vencer. Nem precisa acertar. Se tu botar no Juventude, tá mais do que triplicando. Empate também paga bem. Bom, se quiser, é resultado exato. Ou colocar que o gol vai ser do Ener Valencia, do Borré, que vai ser do Alan Patrick, do Gabriel Carvalho, do Tabata. Tu pode escolher várias possibilidades na KTO. Então vai lá, te registra com o código JBFilho, ganha um bônus de entrada, essa freebetzinha já vai servir pra tu impulsionar a tua brincadeira lá. E é sempre lembrando, pra brincar, pra se divertir, tem que ser maior dos oito anos e ter juízo na cabeça. Ninguém tem promessa falsa aqui nesse canal. Beleza? Gente, a CBF já detalhou um pouquinho mais da tabela do Campeonato Brasileiro e diz que o Inter joga dia 11 de setembro contra o Fortaleza e dia 25 de setembro contra o Bragantino. Dois dos três jogos que tem atrasados e aí estão marcados. Só que o detalhe, o Bragantino dia 25 é uma outra história. Mas agora, dia 11 de setembro, o Inter joga em casa contra o Fortaleza. Sabe qual é a curiosidade? A data FIFA está prevista pra dia 2 de setembro até dia 10 de setembro. E a CBF, o Inter, pediu. Olha, CBF, por favor, não marca jogo na data FIFA. Eles até acataram. Beleza, ó, na data FIFA eu não vou marcar. Marcaram um dia depois. A data FIFA terminou numa terça e na quarta-feira já tem partida marcada do Internacional contra a equipe do Fortaleza dia 11 de setembro. Só que aí vem o negócio mais curioso da história toda. O Inter vai ter nesse jogo, tá, o Rocher, o Borré, o Ener Valencia convocados pra suas seleções nacionais. E o Gabriel Carvalho também está convocado pra dois jogos amistosos contra a equipe do México que acontecerão no Rio. Como eles acontecerão no Rio, dá tempo dele desembarcar em Porto Alegre e jogar dia 11. Mas tanto o Rocher, como o Valencia, como o Borré, que estarão fora jogando na América do Sul inteira, não conseguirão jogar. Porque o Inter joga 24 horas depois de ter encerrado a data FIFA. É, aquela velha história que tá todo mundo dizendo Poxa vida, é um dia depois da data FIFA, já tem jogo. Não tem o menor sentido, não teria o menor porquê. Mas os caras tão fazendo isso. Era só ter, por exemplo, colocado a partida pra quinta-feira. Mas não, aí tem uma questão de televisão, tem uma questão de eu sei que tem. Mas enfim, né, o Inter vai ser prejudicado. E nesse jogo vai ter desfalques importantes pra esta partida. Bom, gente, olha só. Notícia das últimas horas, descoberta por Lucas Dias, nosso parceiro do Debate Raiz, é que Johnny está despertando interesse do Tottenham. Na verdade, mais do que interesse. As negociações já estão acontecendo. O Betis, da Espanha, acaba de contratar o Lo Celso. Lo Celso, meio argentino que joga pelo Tottenham, que pertence ao Tottenham. Nesta negociação, ficou estabelecido que, como forma de pagamento pelo Betis ter comprado o Lo Celso, o Tottenham está adquirindo 20% dos direitos do Johnny e uma cláusula de prioridade, quase que obrigação de compra do jogador. Que pode ser exercida ainda nesta janela, mas mais provável que seja na próxima, por conta de uma questão financeira. E que na próxima janela ele pode estar se mudando para Londres pra jogar pelo Tottenham. Olha só que interessante, né? O detalhe é, o Inter ainda ficou com 20% de uma futura negociação dele. E é um 20% da valorização na Europa. Gente, é um valor mais complexo, que só quando estiver finalizada a operação a gente vai ter um pouquinho mais de detalhes. Mas existe chance do Inter receber pouco mais de 36 milhões de reais se os valores forem efetivados conforme estão sendo falados. O Betis quer aí no mínimo 35 milhões de euros pra fazer o negócio do Johnny. A gente não sabe se vai conseguir tanto. Se conseguir esse valor, aí vai 30 e tantos milhões de reais na conta do Inter. Mas o Inter pode faturar uma grana bem querida, bem interessante, pela valorização do Johnny, que chegou indo super bem. O Johnny In, que ele tá lá desde o começo do ano. Nem um ano ainda, né? Cerca de oito, nove meses. O cara já tá despertando interesse de grandes equipes do futebol mundial. E sim, o Tottenham é um grande futebol mundial. Gente, Gabriel Mercado conversou com a imprensa na última entrevista coletiva. Entre outras coisas, o Mercado, ao conversar com os repórteres, deixou claro que quer ficar, que tem total interesse em renovar seu contrato. Ele tá com 37 anos, faz 38. Em março do ano que vem, seu contrato é só até dezembro. Num primeiro momento, chegou a se falar que ele não teria contrato renovado, o Inter não procurou e tudo mais. O Mercado é líder, tá? O Mercado é um dos grandes líderes do Vestiário Colorado. Recentemente, tinha uma pessoa do Inter, ligada ao Inter, agora ainda mais, é que quando estavam conversando sobre, ah, o capitão é o Patrick, o René também era capitão, é uma liderança importante e tal. A pessoa, Mercado, Mercado comanda hoje o Vestiário do Internacional. Na última entrevista que ele deu pra falar sobre arbitragem, ele até disse que o seu negócio é deixar um legado, que ele quer mostrar pros mais jovens a importância de tentar tirar o Inter dessa filha e tudo mais. Só que ele também deixou transparecer que ele quer renovar seu contrato. O Inter tá aí contratando zagueiro, anunciou o Clayton Sampaio, renovou com o Igor Gomes, aquela coisa tona, mas o Inter tem no mercado uma liderança e há um desejo do jogador de ficar. Ele não conseguiu esconder isso na conversa que teve pra imprensa. A dúvida é se isso vai acontecer. O Mercado foi dar entrevista também pra falar do Inter, mas ele aproveitou pra mandar um abraço pra família do Juan Esquerdo, zagueiro do Nacional que acabou falecendo, e ele pediu, olha, eu não sei se é a Comebol ou qualquer outra entidade, ela tem que ajudar essa família, ajudar financeiramente essa família. E já tem notícias vindas do Uruguai que até uma cláusula, um dispositivo que existe da Federação Uruguaia, se o jogador acaba falecendo em campo, tendo esse tipo de complicação, a família vai ter assistência e por oito anos a família do Juan Esquerdo vai continuar recebendo salário da Federação Uruguaia sendo ajudada por conta de toda esta fatalidade que acabou ocorrendo com eles. Enfim, fica aqui o registro também. Desscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.